Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa disciplina de informática básica. Eu sou o professor Nilson Mori e vou acompanhá-los nessa trajetória. A minha formação nesta área é de técnica informática desde 2003, tecnóloga informática desde 2006, especialista em redes de computadores desde 2009 e mestre em sistemas e computação pelo Instituto Militar de Engenharia desde 2012. E nós iremos aprender nesta disciplina um pouco sobre sistemas operacionais, editor de documentos e planilhas, vamos aprender um pouco também de instalação e configuração de microcomputadores, backup e recuperação de dados e manutenção preventiva. Os objetivos desta disciplina são te tornar apto a utilizar o computador, produzir documentos utilitários, aprender a utilizar as ferramentas de produção, também te tornar apto a instalar microcomputadores, computadores desktop, e também é prestar suporte ao usuário. A nossa disciplina está dividida em três partes. A primeira parte nós veremos um pouco sobre introdução à informática, história, noções sobre sistemas operacionais e depois veremos editores de texto e editores de planilhas eletrônicas. Na segunda parte da disciplina veremos instalação e configuração de microcomputadores, vamos aprender a instalar sistemas operacionais desktop, a configurar sistemas operacionais, a gerenciar usuários, também vamos aprender a fazer gerenciamento avançado do sistema operacional e alguns testes de funcionamento. Na terceira parte da disciplina nós veremos suporte e manutenção de microcomputadores, onde veremos dentro desses tópicos backup, recuperação de dados, manutenção preventiva, identificação e prevenção contra ameaças eletrônicas. Então é isso, se liguem aí e acompanhem as nossas videoaulas e vamos trocando figurinhas ali pela ferramenta que a gente utiliza em sala de aula, pelo chat, é só me chamar, pelo chat eu vou colocar na descrição os grupos que porventura vocês queiram participar sobre informática básica e alguns outros assuntos sobre informática, e aí nós vamos mantendo contato. Tá bom? Seja bem-vindo! Abraços!